Outro sofrimento, viu? Outra agonia. A família de Clair Paz de Siqueira, de 62 anos, também está desesperada à procura do idoso, minha gente. Ele desapareceu no dia 7 desse mês, em Espinosa, no norte de Minas. Olha que câmeras de segurança registraram o momento em que ele sai de casa e entra em um matagal. E desde então, ele não foi mais visto. A família acredita que Clair possa ter tido um surto psicótico. Gente, onde está seu Clair? Balança aí. O idoso abre o portão e corre em direção a um matagal. O relógio marca 10h26 da manhã do dia 7 de fevereiro. Esse foi o último registro de Clair Paz de Siqueira, de 62 anos. Desde então, o idoso é considerado desaparecido. Ele teve um surto psicótico e ele não deixou nenhum recado, mas ele estava com a ideia fixa de ir para São Francisco e Montes Claros. Já era uma coisa que ele estava querendo fazer há dias, mas eu estava tentando levar ele no médico. Ele chegou a ser internado na sexta-feira, mas recebeu alta. E eu estava com a ideia de levar ele no médico na quarta-feira. Inclusive, tem consulta marcada. Mas aí ele sofreu esse surto e desapareceu. O desaparecimento foi em Espinosa, no norte de Minas. A filha conta que o pai tem problemas de saúde e toma medicamentos controlados. Ele é portador de doença grave, ele tem falhas de memória, faz uso de medicação controlada. Ele não pode ficar sem tomar medicação. A família procurou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência e comunicou o desaparecimento à polícia civil. Buscas estão sendo feitas, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro de seu CLAIR. Quando eu cheguei em casa, recebi a ligação que ele tinha desaparecido. Às 10h26, eu cheguei em casa em torno de umas 10h40, já começou as buscas. Eu já entrei em contato com a polícia militar de Espinosa. A polícia já chegou na minha casa e já começamos a fazer as buscas. A polícia civil compareceu com o drone, mas por sentido que ele entrou foi na mata e a mata estava fechada. Então o drone acabou que não deu para ver tanto, mas fizemos rastreio através dos cães e não identificou que ele está lá não. Possivelmente, ou ele foi para o sentido Montes Claros ou o sentido da Bahia. Camila acredita que o pai esteja com a mesma roupa que usava quando saiu de casa. Short jeans azul e blusa listrada. Quem tiver informações sobre o idoso, pode entrar em contato com a PM por meio do 190 ou ligar para o disco e denúncia no 181. Ele provavelmente está com dificuldade de andar, está confuso, porque ele está sem remédio há muitos dias, desde o dia 7. E eu gostaria de pedir, encarecidamente, quem tiver qualquer notícia, por favor, entre em contato comigo, com a polícia militar. Porque nós estamos todos desesperados. Ele está sem documentação, sem nenhum dinheiro, porque às vezes ele pode pedir uma carona e a pessoa dá, porque a pessoa não sabe que ele está doente e não percebe. Mas se você que deu também uma carona, por favor, liga para a gente, porque nós já procuramos, já fizemos de tudo e não temos pista alguma. Isso é importante, esse pedido dela, porque pessoas podem sim oferecer carona, né? Porque ele pode estar aí, né, desencontrado com as informações na cabeça, pode ter pedido carona na beira de uma estrada, pode ter se sentido em Montes Claros ou Bahia. E se você que está acompanhando agora, acredito eu, com a força que tem o jornalismo da Record TV, você acompanha na Rede Mais, de repente, estava passando pela rodovia, viu esse seu Cláudio, se deu carona para ele, está no posto de gasolina agora, está almoçando, está olhando aí, está assistindo o jornal. Pera aí, mas eu dei carona para esse rapaz, para esse senhor aí, passa a informação, liga para a polícia, fala se você deu carona ou não. Vamos acabar com a agonia dessa família, essa angústia aí, tá? Qualquer informação, vamos avisar as autoridades, tá? Vamos encontrar o seu Cláudio. Vamos lá, vamos lá.